o canal papo santos de volta sejam muito bem vindos ao meu canal e hoje eu vou mostrar para vocês o vídeo das compras do mês de setembro tá gente claro que talvez no meio do mês eu preciso voltar lá mas assim as compras básicas né então pessoal aqui comprei este guardanapo de papel é macarrão é feijão esse feijão paixá tudo dessa marca é bom eu comprei dois colocar o preço comprei dois espaguetes que agora botei comer macarrão é molho de tomate eu gosto desse molho aqui como eu não gasto muito eu compro ele que eu acho ele mais gostoso aí peguei também este bacon não custei achar um bacon bom 15 25 abacaxi colocar o preço aí ameixa algumas ameixas né porque se comprar muito pete deu 10 e 52 700 gramas peguei um pão da puma é duas caixinhas de uva dessa marca aqui ó eu sei lá frutibras aí três vidros de vinagre porque eu coloco na roupa na limpeza né eu limpo fogão depois que eu limpo meu fogão eu passo ele aí fica brilhando aí comprei também essas maçãs deus deu 1230 quantos 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 quilos vamos ver 1760 1 kg 760 né é comprei esse panetone acho que o Natal né já tá dando os ares da graça aí pessoal comprei manga também deixa eu ver quanto ficou essas mangas é nove e trinta e três dois quilos trezentos e trinta aí laranjas deixa eu ver o preço aqui cinco reais e dois centavos mil seiscentos e setenta gramas né um quilo seiscentos e setenta aí comprei a banana a banana dois quilos e sessenta e seis de oito e vinte e quatro aí peguei essa toalha lá colocou o preço essa toalha é boa gente nossa aí eu tenho uma vermelha comprei essa rosa porque eu gosto de colocar no banheiro toalha de corpo assim que aquelas pequenas eu acho que rapidinho elas ficam molhadas né aí peguei também esse cloro que eu tô achando que a água sanitária tá vindo tão fraca comprei esse detergente aqui de coco que eu vou fazer uma receitinha que eu vi lá no tiktok aí eu falo para vocês aí comprei também esse desinfetante para fazer lá receitinha é receitinha de limpeza né é aí eu coloco para vocês para depois se dar certo porque eu não gosto muito de comprar desinfetante não aí eu comprei esse para me fazer a receitinha aí pessoal comprei também esse sonho eram dois eu comi um sonho não desista do seu sonho deu dois e oitenta e sete aí comprei esse pão de batata aqui também deu três e oitenta e dois café três corações né colocar o preço aí comprei esse glade aqui colocar no banheiro é biscoito bono comprei dois dois bônus e comprei dois prestígios comprei o sneakers a cada três tem um desconto lá mas aqui o Arthur pegou um meu filho aí eu comprei bom bril dois pacotes né o bom bril a gente detesto ficar sem bom bril procurar e não ter acho horrível sabão em pó brilhante que é o que eu uso já falei que vocês que eu eu costumo misturar ele com um pouquinho do omo líquido fica ótimo a não gente eu comprei foi três raios aqui ó aí peguei esse filme de pvc que o meu tinha acabado mas está papel alumínio aqui esse filtro de café que antes eu usava daquele permanente agora tô usando desse aqui descartável né aí peguei também lá essa escova de dentes aqui da colgate eu gosto a minha tá velha é peguei também um pente de ovos aqui a gente fala pente alguns lugares para cartela né vou mostrar para vocês as carnes que eu comprei eu coloquei aqui na pia gente porque nossa é um aguaceiro que sai né aí aí eu peguei essas lezinha que eu gosto de fazer com lezinha de peito eu faço com o molho que é bem gostoso aí peguei dois esse da seara é peguei sobrecoxa vou colocar o precinho para vocês a sobrecoxa e eu peguei também essa coxinha da asa para fazer na airfryer que eu gosto não dá para guardar né nem para não dá por na marmita se você gosta de tirar uma marmita né para o trabalho aí não dá mas aí eu faço a gente como na hora é peguei também esse pernil deu 16 e 52 um quilo e 34 gramas aí eu peguei também lá essa carne bovina lagarto deu 23 e 26 aí pedi ele para cortar em cubinho para mim aí aqui pessoal deixa eu ver o que que é isso é a costelinha nossa a costelinha deu 20 e cinquenta e vinte e oitenta e cinco um quilo e e aí essa aqui já tava pronta lá no freezer aí eu peguei que é um lombo saudável e congelada eu gosto de fazer na airfryer também aí peguei carne moída que a gente fora deu 23 e 69 então achei que o preço né não tá tão ruim assim não acho que deu uma melhorada né pessoal graças a Deus e aqui pessoal o valor deu quatrocentos e oitenta e trinta centavos e aí escreve aí o que que você achou do valor e se você gostou desse vídeo curte compartilha se inscreve aqui no meu canal tem mais vídeos aqui no canal de compras do mês outras curiosidades é aí você é porque tá ventando aqui pessoal aí eu tô olhando para trás por isso que tá tirando o forro aí você coloca aqui é se você achou o preço bacana e vem aqui no canal para conhecer os outros vídeos eu sempre posto compras do mês curiosidades é review de produtos é se inscreve aqui no meu canal muito obrigado por assistir o vídeo até aqui fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal Pato Santos